Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Casa da paixão, bairro do amor, rua sem saída Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Casa da paixão, bairro do amor, rua sem saída Para de sofrer ou de se enganar, não se vende amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu aprender de querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois não vem dizendo que eu não te avisei Que todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abrir todas as portas pra você entrar Eu sei que nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo, não é pra qualquer um Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída E ahhh Viva 언 tonight Viva 듯